Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento Está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo Especial Estamos falando direto de Três Marias Nos Jogos Escolários de Minas Gerais Abertura nesse momento Estão várias cidades do Norte de Minas Vamos fazer a abertura oficial agora E você vai conferir os melhores momentos dos jogos que aconteceram Nessa terça-feira aqui em Três Marias Vamos lá, confira comigo No oferecimento da KL Esportes Neguinhos Lanches e Restaurantes E Max Min Club Vamos lá, confira comigo Gente, muito obrigado a vocês mais Por acreditar no time Olha, queria falar mais um pouco Muito obrigado aos pais Por acreditar no time É um trabalho muito nosso Obrigado a vocês por estar aqui Nós vamos fazer o máximo Pra ganhar É um adversário que é um lado mais forte Para dar pra nossa parte de mim Agora a gente tem que dar bem E a dor também Valeu Um, dois, três Vem! Aqui é o Ginásio Polo Esportivo Daqui a pouco nós teremos a abertura oficial dos jogos escolares de Minas Gerais Várias cidades Montes Claros que serão representadas por vários colégios estaduais Escola também municipal e também escolas particulares Também tem cidades aqui de Olhos d'Água, Coração de Jesus, Brasília de Minas E várias outras cidades da região Porteirinha e também da região central de Minas Gerais Nas delegações Aqui em Três Marias Na abertura dos jogos escolares de Minas Gerais A fase Regional Aí a mesa de ouro com prefeito e autoridades Aqui na cidade de Três Marias Passe Regional Aí a delegações do Norte de Minas Aí em Parra Celanjo Também representada pela Atleta Cabela Jogou com Montes Claros Jogou com Neutil Que agora joga nos Estados Unidos Superintendência do Meio de Januária Aí as autoridades representantes das Superintendências Regionais Norte de Minas e várias regiões Pessoal da Superintendência do Meio de Januária Com os estudantes de Boca Iuva, Montes Claros Olhos d'Águas Que a gente vai conferir agora Aí a Superintendência Regional de Montes Claros Sendo representada pelos alunos do Colégio Indio de Montes Claros Aqui na abertura dos Jogos escolares Aí representada pela Santa Rosa Colégio Indio Olhos atrás do tipo de basquete Aí olha só O Indio de Montes Claros Representando aqui também em Brasília de Minas São os alunos, os atletas Da delegação de Montes Claros Aí os atletas do futsal de Montes Claros E Carlão Regra da Badeira Futsal de Montes Claros E também de Olhos d'Águas Aí os alunos do Colégio Indio De Montes Claros Os atletas do basquete A delegação de Três Marias Cidade oficial A Pernambuada Para provar os delírios Aqui na cidade de Três Marias Nesse momento está acontecendo a abertura Um jogo escolar da faixa regional Aqui em Três Marias Ali a mesa de honra atrás da Jetson E as delegações de várias regiões A superintendência de Corvelo Também de Montes Claros E Diamantina Os jogos prosseguem até o próximo dia 29 No sábado Momento Esportivo Presente em todos os esportes Uma década dedicada ao esporte regional Nesse momento da execução do União Nacional No Brasil Autoridades Vamos acompanhar um pouco Vamos acompanhar um pouco Vamos acompanhar um pouco A Cidade oficial Pernambuada Com a Cidade de Três Marias Com a Cidade de Três Marias O atleta da patrocinense, que acendeu a tocha afiro-olímpica, e o atleta da patrocinense, que é o atleta da patrocinense, que é o atleta da patrocinense. Olha que espetáculo da garota, que elasticidade. Olha que espetáculo da cidade. Adorando a apresentação da garota da cidade de Bonitizeiros. Olha só o velhinho. As apresentações continuam aqui na abertura dos Jogos Canários, na faca regional, na cidade de Três Marias. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conferir o que rolou aqui em Três Marias.